O Ferroviário conseguiu abrir o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, em um bom contra-ataque. A bola sobrou para Juninho Quixadá, que venceu a zaga e fez o primeiro. Dois minutos depois, veio a reação. Kelvin chutou cruzado e deixou tudo igual. Na segunda etapa, uma jogada rápida do Ferrão terminou em gol. Após o chute cruzado de Valdeci, Mazinho chegou a tempo de mandar para a rede. Dois a um. O Ferroviário manteve a pressão e na cobrança de escanteio, Gleitson desviou e fechou o placar. Ferroviário 3, São José 1.